Estou aqui... Seu nome, qual que é? Não, fala aí! Meu nome é Regiã, tenho 14 anos, estou em São Paulo, na casa da minha avó Olivia, e aqui estou tendo um bom trabalho. Conheci vários amigos, e também quero me negar os meninos de São Paulo, de Mogi Mirim, porque eles têm caráter. Tá certo, quem são os meninos? Esses meninos são Leandro, Diminuto, Bruno, Pedro, e vários outros amigos. O que você gosta de fazer lá em Mogi Mirim? Ah, eu brinco, gosto de brincar com os colegas, gosto de fazer várias coisas. Jogar a bola... Ah, beleza. Vem cá, e a escola é legal? Tá aprendendo? É a escola muito legal, porque você pode aprender várias coisas, só prestar atenção. Quem não presta atenção, não aprende. Por isso que eu estou prestando atenção, acho que eu consigo também. Saindo pra igreja, como é que é? Estou indo pra igreja, buscando a terra do Deus, e quero continuar a minha carreira. Tua mãe tá lá no Rio de Janeiro. Minha mãe tá no Rio de Janeiro. E aí, que mensagem você manda pra ela? Eu garanto que ela está bem, quero que ela venha morar aqui conosco. Olha. Tá certo. Olha. Só isso? Não, Patrô. Ae. Será que saiu bom? Tchau. Tchau.